Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia e esporte. Hoje, na data do dia 6, 6 de janeiro de 2016, sexta-feira, aqui na Praça do Campo Grande, um lugar turístico, um lugar que a Bahia merece os turistas virem visitar. Aqui, nesse ponto turístico, aqui eu quero apresentar uma moça que trabalha aqui. Ela vende coco, ela vende coco. O que é que ela acha do trabalho que ela está fazendo e da Praça do Campo Grande? O que ela acha da Praça do Campo Grande? É uma praça muito boa. Vamos pra gente sair aí, vamos pra passear. É uma praça muito bonita. Eu gosto muito daqui, tem muitas amizades, inclusive o senhor chegou aqui agora. E é isso aí. O que é o nome da senhora? Adélia. A senhora já trabalha aqui há quanto tempo? Adélia. Que Deus lhe dê a senhora Adélia um feliz ano novo de 2017. Aqui, desde a Praça do Campo Grande, para Osvaldo Soares de Souto, para o site www.vnnotícias. Meus amigos e minhas amigas, vocês estão aqui no Campo Grande e gostou deste vídeo e deseja gostar? Dê uma curtida no vídeo e escreva no meu canal. O nome do meu canal é www.vnnotícias. Muito obrigado, senhora Adélia. Que Deus lhe abençoe e dê a sua família um feliz ano novo. Obrigado, senhora. Um feliz ano novo e sua família. Aqui, desde a Praça do Campo Grande, fala Osvaldo Soares de Sousa, para este site que eu tenho, www.vnnoticia.com. Dê uma curtida neste vídeo, que é muito bom.